Oi gente, eu acabei de acordar e hoje vou gravar um vlog pra vocês. Vai ter um campeonato aqui na minha cidade e meu esposo ele participa desse campeonato porque ele é esportista, né? É de Downhill o nome do esporte, tá? E no ano passado ele foi campeão, então ele é campeão na categoria dele. Aí esse ano ele subiu de categoria porque ele trocou de bicicleta. Depois eu vou explicar pra vocês como funciona, tá? Mais sobre esse esporte. E aí eu resolvi gravar um vlog pra vocês hoje porque vocês sempre me pedem vlog. Então eu acabei de levantar, quando eu levanto a primeira coisa que eu faço é uma mamadeirinha pra estética porque ela não mama mais no peito, mas ela mama na madeira. Então eu faço a mamadeira, depois eu limpo minha cozinha e começo a arrumar a casa. Vou mostrar pra vocês como tá a situação da minha cozinha agora. Essa situação aí. Aqui tá a mamadeirinha dela, acabei de lavar. E coloquei o leite aqui dentro, aí tirei o leite pra esquentar, pra fazer o mingauzinho dela, tá? De manhã ela sempre gosta de tomar uma farinha láctea, mas essa acabou. Então de manhã eu sempre faço pra ela o mocilão de milho junto com a farinha láctea, essa aqui. Então eu vou fazer o mingauzinho dela aqui, depois eu vou dar uma limpada nessa bagunça aqui dessa pia, porque eu nunca lavo louça à noite, tá? Eu não dou conta, eu não gosto mesmo. E aí depois eu mostro pra vocês um pouquinho mais. Então gente, aqui a mamadeirinha dela tá pronta. Agora eu vou lavar pra ela, depois a gente fala um pouquinho mais. Aí agora eu vou, eu já troquei a fraldinha dela, de manhã eu sempre troco a fralda dela. Aí agora eu vou levar a mamadeirinha pra ela, vamos ver se ela vai querer. Tira a mamadeirinha aqui. E vira aqui. Pegar assim. Tem dia que ela não ama mamadeira, ela quer levantar, espera o pai dela levantar e eles sempre vão na padaria todo dia de manhã. Mas tem dia que ela ama tudo. E aí é. Então meninas, eu acabei de higienizar todo o rosto, né? Agora eu vou fazer um, passar um protetor solar, porque hoje a gente vai pegar sol, ficar lá no sol, né? E aí, o que eu faço agora é ligar meu celular, porque eu sempre gosto de desligar à noite, devido fazer... Pra não ficar, economizar bateria, porque esse celular que tem Android, infelizmente, a bateria é rapidinho, né? Minha unha não tá arrumada, ó. Não arrumei a unha. Tenho que arrumar a sobrancelha, eu não fiz ainda nada disso, já era pra não ter feito. Aí eu tô ligando ele aqui, pra me dar uma olhada no grupo, o que que aconteceu. Se alguém ainda falou depois que eu dormi, no nosso grupo do WhatsApp. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. E depois eu vou pra aquela pia. Ai, tô morrendo de preguiça, gente. Aquela pia tá tão cheia. Mas eu vou lá lavar aquelas louças lá, que tem que organizar as coisas, porque 10 horas a gente tem que tá lá. E eu vou aproveitar pra ver que hora já é aqui. E 7h18 agora, tá? 7h18. Então, eu tenho que dar uma olhada lá, tenho que dar uma agilizada. Dar uma atenção pra aquela pia ali agora. Deixa eu tirar do silencioso, porque eu coloquei no silencioso. E vamos ver o que que vai entrar aqui. Até agora não entrou nada. Mensagem só. Eu perdi uma ligação. Na hora de manhã. Aí, antes de tudo, eu vou dar uma olhada no meu filhote aqui. No Tom. E depois no Paul. Eu sou muito viciada. Tem no meu tablet, nos meus dois celulares. Eu sempre tenho, em qualquer lugar que eu tô. Eu tenho que ter um desses. Principalmente pra passar o tempo, né? Que os jogos deles são maravilhosos. Meninas, meu esposo foi mais a minha filha lá na panificadora agora. Comprar pão pra gente lanchar. Todo dia de manhã eles vão e eu fico. Na hora que ele sai, eu já procuro organizar a casa, mais ou menos. O que fica mais bagunçado. E lavar as louças. E organizando enquanto ele chega e passa no café. Então, agora eu vou passar o café primeiro. Antes de lavar as louças, lógico. E aí a gente toma café. Quando ele chegar, depois eu lavar as louças, tá bom? Bom, gente. Missão dada, missão cumprida. A pia de tá assim, limpinha. Agora eu vou tomar café. Então, gente. Eu nem arrumei a unha, que não vai dar tempo. Eu vou ter que ir mais rápido pro meu esposo treinar um pouco. Eu vou usar um óculos. Vou usar esse aqui, ó. Que ele é assim, meio transparente. De oncinha. Aí de maquiagem eu vou usar só um pouquinho de pó. Mais uma camada legal de BB Cream. Um pouquinho dessa máscara aqui da Avon Super Choque, tá? Cílios. Vou usar bastante dele. A única coisa que eu vou usar nos olhos vai ser a máscara. Não vou passar nem delineador. Porque é no sol. E esse batom que tô amando é o... Vermelho Fatal. Esse daqui que eu vou tá usando. Olha que cor linda. Então, é isso aí. Eu vou fazer uma maquiagem bem rápida, bem leve. E aí eu já gravo lá pra vocês ou no caminho, tá? Deixa eu vir mostrar algo aqui pra vocês, mas... Já tô até toda suja. Porque a gente já saiu de lá. Eu coloquei uma camiseta assim. Uma bermuda. Uma clara. E um smith. E essa do chico, tá? Tá? Então, o look foi esse. Beijo. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Então. Então é isso. Gente. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Clique em gostei. Para saber que vocês gostam. Desse tipo de vídeo. Tá. Não deixe de se inscrever. No canal. Clique em se inscrever. Aqui embaixo. Siga aí. Nas redes sociais. E também. Lá no Facebook. É. Facebook.com.br Cabelo. Tá bom. Então. Beijo. Tchau.